Estou aqui ao lado da estudante Tayla Nunes, que foi a vencedora, uma das finalistas do Parlamento Jovem. Como é que foi aspirar a tão jovem como uma parlamentar em Brasília? Foi maravilhoso, com certeza uma experiência única, por ter vivido por cinco dias o dia de um parlamentar e por ter conhecido jovens de todo o país, amizades que com certeza eu vou levar para a vida inteira. E tu visse o que de fato faz um parlamentar, tu compreendeu isso? Sim, a gente teve como se faz um relatório para um projeto, porque não é qualquer coisa que pode ser aprovada, tem a parte de constitucionalidade, de juridicidade, orçamentária e financeira, porque se tu cria um projeto e que ele tem custos, de algum ministério tu vai ter que tirar esse custo, né? Então toda essa parte constitucional de um projeto a gente vivenciou, a gente fez todo o relatório, então foi bem, a gente entrou bem a fundo o que um parlamentar faz realmente. Pois é, e aí foram, enfim, algumas 22 inscritos, na verdade, pelo Rio Grande do Sul, cada estado tem aí o seu representante, e tu ficou entre as cinco selecionadas daqui, né? Os cinco estudantes selecionados do Rio Grande do Sul, né? O que que tu fez para conseguir isso? Qual foi a tua ideia? O meu projeto, ele determina que os hipermercados e supermercados se organizem aos deficientes visuais, proporcionando a eles independência e preservação do direito de consumidor. Colocar guia de informações na frente do supermercado e do hipermercado, e nas prateleiras, em braile, o valor e a quantidade do produto que ali se encontra. Para eles terem essa autonomia, eles terem essa independência de ir no hipermercado e no supermercado, sem qualquer tipo de dificuldade. Certo, e como é que estou aqui também ao lado da coordenadora pedagógica da Escola Estadual de Ensino Médio Paverama, né? Do município de onde vem aí essa parlamentar jovem. E eu queria conversar com a Débora Marcos, que é a coordenadora pedagógica da escola. Como é que a escola vê esse tipo de iniciativa e de proximidade do jovem com o parlamento, com a vida da política? Não só como na vida política, mas a gente como escola, ainda mais como uma escola pública, dá prioridade em todos os projetos. A gente sempre instiga o aluno a buscar o que ele realmente gosta, se identifica. Tanto é que tem, tanto no projeto de português, de matemática, química, tanto é que a Tayla, então, entrou nesse parlamento jovem na política. Quanto mais a gente instigar o jovem, o adolescente, a criança a estudar em busca do que realmente ele quer conhecer, isso faz com que ele cresça pessoalmente e dá benefícios para o município, para o estado, enfim, e que quem sabe no futuro no país, né? Pois é, e esse tipo de iniciativa também dá visibilidade para a cidade, além da escola, né? O município é pequeno, né? Isso melhorou? De que forma isso impactou na cidade? Assim, o nosso município vem passando por um processo muito gratificante. A gente vem conseguindo várias conquistas, né? E a Tayla, sim, tem uma faixa lá na frente da escola, né? Que ela é o nosso orgulho, então, acaba se tornando muito bom, até assim, às vezes nós, professores, ficamos tristes, ah, se dá alguma coisa errada. Mas quando dá essa vitória para uma aluna, que sempre estudou em escola pública, para nós, professores, é gratificante, para o município também. Então, a gente está depositando confiança e credibilidade que vai mudar, vai dar certo, né? Pois é, e agora uma pergunta para a Tayla, né? Que é jovem e está vendo aí tantos colegas e pessoas também na mesma faixa etária que tu, indo para as ruas. Isso, certamente, talvez a Débora tenha aí também uma memória, a memória dos pais dela, enfim. E está meio que retornando este movimento de uma certa forma diferente, transformado. Mas como é que tu vê essas recentes manifestações que tomaram conta do nosso estado, começaram aqui em Porto Alegre e tomaram conta do país? Eu acho importante porque por muito tempo a gente ficou calado vendo coisas erradas. Eu acho que é importante o jovem mostrar que a gente tem poder e que a gente quer que mude as coisas erradas do nosso país. Eu acho importante essa manifestação, esse nosso querer mudar. Eu acho importante, muito importante. E depois dessa passagem para o Brasília, tu pensa em seguir talvez uma carreira política também? A princípio não, porque até as próximas eleições, que eu poderia me candidatar, é época de faculdade, eu pretendo estar cursando, então por enquanto não.